Música Camila Pitanga recusou protagonizar a nova novela da Globo, segundo Sol, após o trauma de velho Chico, quando presenciou o acompanheiro de cena, vírgula Domingos Montagner, morrer afogado. A atriz alegou que não está preparada para voltar às telhinhas, é, por isso, prefere ficar mais um tempo reclusa. Música Mas SBT, já tem apresentadores para novo programa Matutinho. O autor da novela, João Emanuel Carneiro, sempre quis Giovanna Antonelli para o papel, mas a emissora ficou com medo de ser alvo de campanhas nas redes sociais criticando a falta de representatividade negra em uma novela que se passa na Bahia. Música Para o programa TV Fama, Camila contou que aguardará mais um tempo, mas que em breve voltará a telhinha. Música Eu também estou com saudade, eu também estou. Que seja algo especial, mas eu ainda não tenho nada concreto para dizer ainda. Música Eu acho importante a gente dizer quando alguma coisa acerta. Mas, em breve, disse. Música A atriz Camila Pitanga, fez um desabafo recentemente em entrevista para a revista Cosmopolitã, e chamou atenção para as questões raciais no Brasil. Música Mas o tempo não paramarca retorno de Luiz Fernando Guimarães a Globo após quatro anos, quando eu digo que a vida negra importa, não relativizo a vida dos brancos. Música Pelo contrário, estou convocando você à luta. Lembrando a você, irmão e irmã, o óbvio. Que a vida do negro também importa e que estamos abandonados. Música Camila se mostrou indignada com as dificuldades enfrentadas pelos negros no país. É se continuarmos nos calando, se não gritarmos que essas vidas importam, seguiremos enterrando nossos filhos. Música Que igualdade é essa? Ser brasileiro é exaustivo para todos nós. Ser brasileiro negro é quase insustentável, afirmou. Música 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 Música